Bom demais, Fagner Inácio aqui mais uma vez e mais um vídeo pra você. Preste atenção. Primeiro, é o bordão do dia. O profissional não tem concorrente. Se você é um cara que tem medo de concorrência, um cara montou uma piscina perto de você, ou do seu lado, ou de certa forma, fica apreendido com isso, apreensivo com isso. Não. Por quê? Porque se você tem medo de concorrência, você tem que ter medo de problemas. E tem sistema que é problema. A concorrência não é o problema. O problema é o sistema. Se você não estuda o sistema, aí sim você tem concorrência. Deixa eu colar um negócio com você aqui. Esse, eu fui convidado pra mim resolver um problema nessa van. Sim, pra mim, diagnóstico essa van aqui em uma oficina de um colega meu aí. O que que acontece? Eu cheguei lá, passei o scanner, baixa a pressão no sistema do tubo do rei. O que que acontece? Não era um serviço que eu tava conduzindo, então eu dei uma dica. Eu, de certa forma, repassaria o sistema de alimentação, checava se havia algum vazamento, checava a bomba de alta, a bomba de baixo, pra resolver o problema de pressão do sistema. Caso isso não resolvesse, então optava por mexer no regulador da pressão do tubo do rei. Nesse caso, o passo a passo que eu passei pro rapaz, se for seguido corretamente, ele teria resolvido o problema. Infelizmente, eu não sei por qual motivo, ele não conseguiu fazer o passo a passo. Aí, o que que acontece? O cliente, quando me solicitou o diagnóstico, ele, assim, eu acho que ele ficou na expectativa que a van ia funcionar o mais rápido possível, e passou-se uma semana, ele me procurou aqui na minha oficina, dizendo que até o presente momento a van não teria funcionado, e que ele tava insatisfeito, que ele tava contrariado com isso, porque tava pagando, acho que outra van, pra fazer a linha que ele tava fazendo. Resumindo, vamos falar o que me interessa. Quando você tem um problema, nos veículos a diesel, principalmente, galera, não vai atrás do elefante, às vezes o problema é uma formiga, tá certo? Se você quer saber de sincronismo, tem que tá com medo de bomba de alta, tá com medo de um monte de coisa, e às vezes o problema pode ser só uma mangueirinha dessa aqui, ó, tá certo? Uma mangueirinha dessa aqui com furo, permitindo que o ar entre ao sistema, entendeu? Então, o que era o caso dessa van aqui, uma mangueirinha dessa aqui, ó, fez com que o sistema trabalhasse com ar, e atrapalhasse o sistema. Eu vou vir aqui, mostrar aqui pra vocês, o que aconteceu agora, ó. Qual o serviço que foi feito nesse carro? Esse carro teve problema de cabeçote, ele substituíram o cabeçote. O profissional fez a coisa correta, montou certinho dentro do ponto, certinho. Não tem nada que falar do serviço do profissional lá, não. O que acontece, é que muitas das vezes, o cliente não tem o tempo de você aprender no carro dele. Então, você tem que levar tudo mais ou menos resolvido. Certo. Então, tá aqui montado o sistema, né? O que que eu fiz aqui? Eu refiz as conexões da elétrica, né? Que tinha problema nas conexões elétricas, principalmente no bico terceiro ali. E chequei vazamentos na linha de alimentação, corrigindo assim, da forma que eu tinha falado pro profissional lá, corrigir. Aí ele não conseguiu fazer a correção do sistema, e não obteve sucesso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Então, tá aí o barco que eu estou andando. Tá? Vou te enganar. O que que eu quero dizer pra vocês? Quero dizer pra vocês o seguinte. Nunca enxerga um outro profissional como seu concorrente, tá? Faça parceria, tá certo? Mesmo que o segmento daquele profissional, mesmo que o seu, mas se você fizer parceria, você vai acabar tendo amigos, né? No ramo, que vai te ajudar a você resolver problemas dentro da sua oficina. Ninguém sabe demais, tá? Não existe saber demais. Existe saber diferente. Às vezes as pessoas têm especialidade numa área, outros têm especialidade em outras. Quanto mais especialidade você adquire, mais conhecimento você adquire, menos problemas você tem. O profissional fez um serviço grande, trocou um cabeçote, fez um serviço grande e deixou um cliente sair insatisfeito dentro da sua oficina, né? O cara sai contrariado porque realmente ele queria o serviço pronto. Ele não queria um cabeçote montado, tá certo? Então, seja assim. E galera, feliz ano novo pra todos vocês. Que Deus venha iluminando o caminho de todo mundo. E abre a mente pra que venha aprender cada vez mais. e venha dar fruto aí na área da mecânica. Não é fácil. A gente mexe com muita coisa. E essas muitas coisas que você mexe, de certa forma, no fim do ano, toda essa galera que você prestou serviço, tá tomando uma cervejinha, tá curtindo, tá viajando, e você tá com medo do seu celular, do cara te ligar, um problema e outro, principalmente que você deu revisão em vários veículos aí pra galera viajar. Então, é o seguinte, se você fazer a coisa correta, você vai ter certeza, fim de ano, eles foram e voltaram sem nenhum tipo de problema, porque meu serviço foi um serviço garantido. Valeu? Até o próximo.